A campanha do Agasalho 2015 será lançada oficialmente no dia 1º de junho. Este ano o tema da nossa campanha é o Rio Grande do Sul vai desfilar solidariedade. Dentro desse tema nós convidamos algumas personalidades gaúchas. Eles vão desfilar numa passarela aqui no palácio doando uma peça de roupa. Então nós queremos motivar, incentivar a população a fazer a sua parte, a dar a sua contribuição para que a nossa campanha do Agasalho possa chegar a quem realmente precisa.